38.000 de pilhagem Calma aí rapidão Aí agora pode pegar Tem alguma cidade ainda? Não Gostou de tomar atrição porque não tem mais cidade Perfeito Pode colocar esse aqui pra você Velocidade também Conta-me Não é uma escolha Graças a Deus Ele está aqui Tira esse negócio daqui Tira esse Guarnição Até que a corrupção não está alta aqui Achei que ia estar alta por causa dos vampiros Inclusive eu não pretendo nem puxar briga com os vampiros ainda Que eu tenho que ter mais patronais do Império Por exemplo o Middenheim que está no meu contrato Então vamos para o Middenheim O Meio está com uma guarnição pequena até Mas tem um cara ali Não sei se está... Deixa eu ver, está level 5 Tem um sentimento da terracota O Eng-Shen da mesma província Porém não está recrutando nada Não está recrutando nada Eu consigo ficar um turno aqui recuperando minhas tropas Talvez até tirar esses dois Gnobiles ali Que já estão bem obsoletos para brigar com esse cara aqui E a gente pode pegar Pegar mais um desse Pega dois desses Que é infantaria E vou melhorar esse acampamento aqui Porque eu preciso de acampamento funcional Belezinha para a gente Eu sou o boss Eu sou o boss Ficou isso? Hum... O Grubar do estamos em 60 elementos, ok O Pança A gente pode pegar essa cidade ali Mas com certeza ele vai querer pegar Changyang de volta Nesse exército dele aqui Nenhum puderá com o dragão Iron Meu inimigo é só em marcha, eu acho. A capital dele é esse porto de Hanyu, né? É Shang Yang, essa daqui, tem uma pra direita que só, né? Relatou nesse tigre. Que é a outra capital dele. Acho que você pode ir pra cá. Reste e saiba de mim. Nossa, Bucca! Espero que aqui, é, aqui já não é mais deserto. Maravilha. Não tinha percebido. Porque essa região de deserto aqui tá muito ruim pra mim, obrigado. Eu não recupero nada. Muita, ritual. Tão de reposição, então talvez a gente consiga recuperar uma coisinha aqui. Eu disse, vá! Pega-se. Pega-se. Pega-se o que eu quero. Aí, eu disse assim. Pega-se. Ou seja, o que euANDO? Pega-se ao meu só, meu inimigo. Pega-se. Pega-se! Pega-se. Pega-se no meu só! Que que eu faço com esses 43 mil? Ham... Aqui a gente tem liberado espaço pra colocar os negócios de controle, então toma controle. Steps orientais, melhor aqui também, vou baixar essa corrupção aí. Aqui já tem, então melhor esse daqui, pode colocar a guarnição, outdoor com a guarnição também. O Blast pode melhorar a Volksgrad, essa cidade aqui, esse daqui, esse daqui. Dinheiro, cidade, rocha uivante, tá bom que eu vou ter que gastar um monte de dinheiro aqui no acampamento no próximo turno ali, dá uma segurada. Aquele exército pareceu com umas unidades fortes, a capital deles deve estar dando pra recuperar tudo isso. Aquele exército pareceu com umas unidades fortes, a capital deles deve estar dando pra recuperar tudo isso. E derrubar logo aquele lugar. Esses meus aliados atacarem bonitinho nesse lado direito enquanto a gente tá atacando aqui o meio de tudo praticamente, né? O cara tá aí mais rapidinho, mas provavelmente eles vão ficar só rodando em círculo aí. Ah, se a hora que ele alcançou, eu só vou ter que apagar minha reposição. A única coisa que eu preciso decidir é qual parte de vocês estão indo. A única coisa que eu preciso decidir é qual parte de vocês estão indo. Apenas tem três. Eu destruí o ganha-pão deles. Eu destruí o ganha-pão deles. Eu destruí os ganha-pão deles. O Breezos, eu terminei de bater nesse cara aqui. zusammen! Ele vai bater nesse cara aqui. Princelland já era O problema é ter que passar por essas terras vampíricas Volta pra cá você Volta pra cá Eu ia atacar a Minderade, mas não vai dar pra fazer agora E... Interferência vai te costurar, amor Eu não estou usando nada além de devorar as unidades Que é esse daqui, você pode escolher Gnoblers do seu exército pra comer E recuperar a comida do seu exército Mas, como eu deixei muito Agora, eu entendi mais ou menos como é que jogar com eles Antes de eu mexer o exército Eu deixei acumular muita comida E aí, contanto que eu esteja lutando constantemente A comida não acaba Opa, achei uma caravana aqui Dois quilos e uma caixa de dada só Caravana e a cidade Não vai morrer ninguém, então show de bola E aí Nós vamos mostrar quem é, boss Time para um grande trabalho Aqui, tira esse negócio aqui Rapaz, que reposição triste Rapaz, que reposição triste Apenas reações tristes pra essa reposição Por exemplo, esse aqui estava com 18 de carne Eu não estou tocando nele há muitos turnos já Deixa eu acumular ali a comida Porque se eu tirar ele dali Ele vai perder toda a carne que eu acumulei Só até chegar no próximo destino Eu acho que ao invés de ir por esse cara do caos Eu vou passar você direto pra cá Que aí você me ajuda em catar Que é um exército só atacando por cima Que tá difícil Aqui Aqui Sabemos que tem um exército acampado aqui Deserto Deserto É tudo deserto aqui Amiga Corre Não se preocupe Me encontre Não deixe eles ver Bom, é 90% de chance de buscar Pra eles dar certo Vamos ver se eu atrai eles pra cá Quero tudo É Na verdade eu estou aqui gastando dinheiro e nem... Nem era pra estar fazendo isso Tira esse negócio daqui Tem que guardar pra cá com ele lá em cima de Catai Só os dragões Dois turnos Dois turnos Arrboss E é isso O grande peido tóxico profana mundos aí Melhor nome de campeão de Nauru Você tem um problema 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 vai no meu coração Problema vai no meu coração Eu realmente achei que ele ia tacar com os exército Earth Tem que ficar do cara de Catai ali é Ré Mi, velho. Agora dá pra fazer uma campanha de Catai nomeando só com notas musicais, né? Eu dou Ré, Mi Fá, tô no nome de Catai aí. Solá, Si... Esse cara tá recrutando Gnober do Mentrepoços. Só lamenta mesmo. Hum... Imaginei que Vampira não ia ser melhor que uma resolução automática. Porque se tem uma coisa que o jogo odeia, mais que Ogro, é Vampira e Escape, velho. Então você vai resolver automático. Pitadas de pedras dimensionais. Para evitar mutações, aplique uma pitada de pedras dimensionais nas carnes dentro das salas. A chance de espalhar pedras de menos 15% e desgaste de menos 50% de baixas por corrupção do caos indivíduo e desgaste no deserto do caos. Eu disse, move! Passe-me lá! Eu não morro. Não tem problema. Daqui a pouco eu chego ali e eu retorno. Mas não vou perder tempo lutando com um exército pequeno assim, não. Volta pra cá pra recuperar os exércitos. Volta pra cá pra recuperar os exércitos. Não tinha chance. Marcha! Tem tempo pra uma festa surpreendida. Tem tempo pra uma festa surpreendida. Tem tempo pra uma festa surpreendida. E aqui? Como a gente faz aqui? Tem tempo pra um lugar que não dá atrição. Tem tempo pra uma festa surpreendida. A gente tenta emboscar. Aparentemente... Aqui não dá atrição. O que a gente precisa é uma moscada boa no... Ué, por que você aceita assim? Não tá, né? Xanguinho, a gente pode melhorar a guarnição Tecnologia, achei um bot legal no discord, tô viciado, poke 2 o nome, o que que ele faz? Renda de comércio aumentada, manutenção reduzida, não Renda das construções de acampamento, interessante Opa, são menos 2 em todas as províncias também, ia ser uma maravilha Esse acampamento aqui Tá tudo level 5 agora né, então a gente pode começar a matar esses herpes aqui, porque pegamos 7 mil Então, vamo lá 4 manda-ferros, 2 petrichifra desse Então, aqui Vou pegar uns 2 desse inoceronte aqui Uns 2 de um monte grande Mas pega esse aqui e espera, porque não vai dar pra recrutar mais nada por enquanto É só ficar se gastando os dinheiros à toa aí Passa Spawn a Pokémon no Ceres, você pode capturar, upar e batalhar com os amigos Mas pra capturar você tem que adivinhar o nome do Pokémon Ah, justo Parece legal, vamos colocar no... No nosso E manda no privado o nome pra não esquecer o nome Vou falar pro Matheus colocar também Você também consegue colocar, isso é mod né E a Nakari decidiu declarar guerra em mim, tá demorando Só colocar lá Faz uma sala pra ele Faz uma sala pra ele Neste aqui É, estou destruindo Você ainda vai destruir as facções do Khaos? Estou destruindo aqui, o Império e Kataiya Verdadeiros Khaos do V views leve Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O príncipe do caos tem uma função que é de tweaks leve e não conseguiu. O príncipe do caos tem uma função que é de tweaks leve e não conseguiu. O príncipe do caos tem uma função que é de tweaks leve. O príncipe do caos tem uma função que é de tweaks leve e não conseguiu. O príncipe do caos tem uma função que é de tweaks leve e não conseguiu. O príncipe do caos tem uma função que é de tweaks leve e não conseguiu. O príncipe do caos tem uma função que é de tweaks leve e não conseguiu. O príncipe do caos tem uma função que é de tweaks leve e não conseguiu. O príncipe do caos tem uma função que é de tweaks leve e não conseguiu. O príncipe do caos tem uma função que é de tweaks leve e não conseguiu. O príncipe do caos tem uma função que é de tweaks leve e não conseguiu. Viva esse caos tem um grande registro pra você. Ah não vemU um simples. Minha! Bolfang Camelgou! Replace this way! Puxa! Punches! Puxa! 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 Descubhem Listen! Imple Apois! Ohhhh, Digo acai O parque da terra Aperte que lost att兩個 Vamos lá, gente! Vamos, vamos! Vamos, rapaz! HONERBALL! SPARKRO! PORQUEST! PORQUEST! MULFANG CAMERA! Chegou no pé, não sou de bola. Chegou no pé, não sou de bola. MULFANG CAMERA! MULFANG CAMERA! MULFANG CAMERA! MULFANG CAMERA! MULFANG CAMERA! MULFANG CAMERA! KARAXA! Vamos voltar ali para ter roubar os chinelos. MULFANG CAMERA! MULFANG CAMERA! MULFANG CAMERA! MULFANG CAMERA! Os monstros de fósseis! Vamos lá! Em algum lugar desse meio tem uns arqueiros perdidos Veja por mim! Descobre essa terra! Pegue tudo! Seguem os maus! Descobre os maus! Descobre os maus! Descobre essa terra! Descobre os maus! Descobre os maus, Gdoa a Baraná! Descobre essa terra! Descobre essa terra! O que é isso? 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 Cidade de volta? Lost Land, aqui está de boa Plesk Aqui eu vou colocar a guardação É tipo o jogo aqui jogando meus canhão pra... Numa batalha na resolução automática, sendo que eu tenho um exército 100% de cavalaria Os canhão que está perdendo vida, tipo... Não faz sentido É assim mesmo, Arthur Decreto, onde está de decreto? Ah, tá Não tem um decreto que dá reposição Tyrant of the Tron Tem outro em Reikland Rebelião eminente Ah, ali vai ter mesmo, tem duas cidades com o príncipe do caos ali, embora ele não faça nada Porto farto Porto farto Uma ordem de executed No Teste Prazer Para as mãos ouro Acesse o Teste Para as mãos ouro Para as mãos ouro Para as mãos ouro Eu não posso que os caras falhou, então não morderai a bitch Sangue gorgulejante, quero atacar os puto grifantos de nervo Está completamente sangue, mas vamos embora Agora a gente deve estar em guerra com o mundo, esse é o jogado para todos os aliados Total guerra é real Pronto Mais um Pronto As opções vai acabando, a gente declara guerra, aí a máquina vai ficar maluca Vou desistir de cercar ali, bom Só dá para confiar nos meus amiguinhos ogros Brasileiro Esse é o somente desespero A gente deve estar em Aldenhoff, a gente vai pegar eles direto aqui Que o Grizz conseguiu andar longe pra caramba, quase caçador Eu O que eu estou fazendo O que eu estou fazendo O que eu estou fazendo Direito Direito Ogron, não preciso mais de você aqui, velho. As caravadas, infelizmente, você não alcança, né? Vou precisar começar a mandar você pra brigar com o Kugaf aqui em cima. E Fosso Infernal ali também, né? Fosso Infernal que eu nunca vi saindo de Fosso Infernal em todas as campanhas que eu joguei até agora. Agora tá saindo. O Eidin também tá com eles lá, né? Aqui é o clima adequado pra mim? Não. Os clima adequados eu quero muito. É, eu recupero rapidinho, velho. Tem até a condição de reposição ainda, vai acelerar ainda mais o processo. Só bora. A Cidade dos Mamacos. A Cidade dos Mamacos. Crescimento e reposição. E vamos vindo pra cá. A Cidade dos Mamacos. Cidade dos Mamacos. Pode colocar... Crescimento e reposição. E vamos vindo pra cá. Eizang, tá jogando no Legendary? Não, Joe. Eu não gosto de jogar no Legendary porque eu não posso salvar o Jormanova. E não dá pra ver o mapa também. A batalha, o mapa de campanha. Não tem tempo. Tem um monte de frescura no Legendary. Eu vou jogar um dia no Legendary porque eu tenho que fazer a conquista de ganhar no Legendary, né? Mas eu não gosto não, né? Cara, é tudo muito difícil. É isso. É normal. É porque a máquina ganha muita trapaça de batalha e de economia no jogo, né? Não sei se você tá ligado nisso. Eu tiro essas coisas via mod, né? Pra máquina não ficar extremamente roubada. Por exemplo, as vezes a máquina tá com uma cidade pequenininha, né? Que tem quatro isolados de construção. Mas ela consegue, de alguma forma, bancar três exércitos inteiros. Tipo, isso é impossível. Aí acaba ficando chato, né? Eu só jogo mesmo no mundo difícil pra ganhar as conquistas. Porque... A título de dificuldade é mais só o jeito que a máquina pensa. Economicamente... Ela fica um pouco acima de mim ainda porque eu não consigo tirar todas as trapaças. Mas... Dá pra jogar. Beleza. A gente pode descer aqui enquanto você recrute seu último carinha aí. Me dá o que eu quero. Põe seus braços. Põe-se. Quem eu posso atingir o próximo? Nenhuma manhã. Tyrant of the tribe. Dois turnos pra terminar de construir tudo ali. É isso. Passar aqui, salvar e vamos lá testar o RPGzinho. Desafio. Jogar no lendário com o Khorne declarando guerra contra tudo e todos. Ué, mas isso não é o jeito de jogar de Khorne? Inclusive o Khorne é uma boa facção pra jogar no lendário mesmo. Acho que seria divertido. Sem diplomacia. Um machado chamado de Khorne. Talvez quando o lançar deve ser de sangue eu faça isso. Então, não vivo mesmo. E pra burda? Sua bela! Um machado mesmo,ham eu Mediterranean. Agora até mesmo o resto em conta das tuas. Parecekins de Scale, Aiuesira. Tô um machado mesmo. Um problema,ogado. Um problema agora me chegarrese mesmo. Meu Deus! É um acampamento de Katai lá O brasileiro faz acampamentos infinitos Olha lá, fósil infernal saindo, cara! Nunca aconteceu antes Em todos esses anos na existência vital Primeira vez que isso me acontece O que é isso? 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 Nós vamos exercer nossa lógica um pouco Como um ser humano pode retirar ataques de um demônio com asas gigantes? Protagonismo Caramba Então, oh! Vamos salvar aqui A es Virtua O Slow O O O Legenda por Sônia Ruberti